Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. A Associação Amigos da Festa da Oxum de Itapes está preparando a 14ª Festa da Oxum. O evento que ocorre no Santuário na Pinvestre acontecerá no dia 12 de dezembro. A festa no ano passado movimentou o bairro durante a noite e foi marcada por diversas homenagens.